Música Boas maldinhas daqui com vocês é Ruben K e sejam muito bem vindos a mais um episodio de Walking Dead Mission Bem no ultimo episodio tivemos com a Michonne a enfrentar o passar dela depois estivemos naquele barco onde encalhámos e depois subimos o outro barco aquele maiorito e onde acabámos o ultimo episodio e pronto perguntaram-me para não dizer uma missão de resgate e vamos lá Vamos pegar o barco Você está pronto? Sim Vamos lá Como vocês sabem eu estou a fazer isto tudo de novo por causa de formatar o computador Sim 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 Não sei 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 Você é sempre tão sério Você tem que ser exaustivo Você tem que ser exaustivo Eu vou te mostrar todas as razões Esse é você Tudo bem, eu entendo Você sabe que nós te trouxemos primeiro Eu nunca pensei que você decidiu ficar com você Você não conversou com ninguém Eu só assumi que você deixou o momento Você conseguiu sua força Mas eu continuo esperando E você está com você E você está com você Mas aqui você está Você ainda não me cansou O que eu posso dizer? Você não é terrível, companhia Eu estou desculpada Quando nos encontramos, você estava... Eu sei o que você estava a fazer Você não tem que ser fácil Você não tem que ser fácil Eu sei que você mantém para você Eu não quero te falar sobre isso Eu não quero te falar sobre isso Por que você me impediu? Você pegou a arma de minha mão Se você não apareceu Eu pensava que eu te valia Você sabe, antes disso Eu estava apenas... Eu estava em seu próprio Como você estava Eu me conveni que eu gostei dessa maneira Mas depois de um tempo eu... Eu estava em seu próprio Caramba Eu acho que você não tinha que ver Existe 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 Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! É quase nós. Oh, oh, oh! Acho que eu deveria ter deixado minha boca fechada, hein? Eu não acredito. Jesus! Obrigado por ter vindo. Eu? Você fez tudo o trabalho. É, duas vezes você salvou minha vida. E só os zumbis na água. Mobjack. Ok, então era aqui. Talvez seja alguém que possa nos dizer onde todo mundo foi. Não há signos aqui. Só aquelas malditas. Poderia estar lá em algum lugar. Sim. Estar muito quieto. Bem, se não pudermos encontrar outro barco. Escreve como se está ficando aqui. Parece abandonado. Vamos descobrir algo. Como você está se sentindo tão optimista? Parece que há dois caminhos. A carreira ou a escada. Olha o caranguejo. Não dá para matá-lo? Não. E? Xê. Os caminhos vão ficar colocados. Precisamos ir. Vamos. Esperemos que esta coisa coloque. Vamos. Não se caia. Obrigado. Fui. Droga. Frutus. Bala... Brasileiro. Ok. Agora é a trânsula. Esqueci. Vamos. Isso é muito difícil. Vamos. Vamos. Parece que este lugar era para alguém a casa por um tempo. Você acha que seus amigos vêm aqui? É difícil de ser certeza. Devemos olhar por aqui. É muito bom. Olhar primeiro, claro. Eu acho que não tenho aqui nada. Nada. Pode servir. Não dá jeito, não é? Talvez vamos encontrar algo lá embaixo. Teremos que ir para o café para chegar nas ruas. Você está procurando o Sr. Honey Bars? Sempre. Olhar, claro. Primeiro olhar, antes de abrir. Nada. Se um de nós pudermos levar a mão aqui, talvez podemos deslocá-lo. Estás a gostar? A bala é muito fina. Eu vou apenas o deslocá-lo. Estás a gostar para a ela. Não dá jeito. Está gostando. Estás a gostar? Bem-vindo, é que ele tem de slime. Um pouco mais de coisas, mas você não está na casa. Não está de bom. No mercado, pode ser uma área. Um pouco mais de uma área de uma área. Não está de dúvida, não está de bom. Não está de bom. Não está de bom. Não está de bom. Não vejo nada. Não significa que não há nada lá. A pergunta é... Qual um de nós quer chegar lá para abrir? Um de nós devemos fazer isso, certo? Bem, não há nada. Cuidado. Estou esperando você. Está pronto quando você vai embora? Prontos, quando você vai. Vá! O que aconteceu aqui? O que é isto? O que é que eu disse? Zombies. Estes não são os seus amigos. Não, não. Eles não parecem como Walkers. O que aconteceu com eles? Quem fez isso, garantiu que não voltassem. O que foi? 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 Você tem aquele olhar. A mesma olhar que você tinha com ele. Parece que eu estou bem? Não. Desculpa. É isso que foi sem o objetivo. Mas, eu devo esperar que eles ainda estão vivos. Eles não vão seolescentes. O que é isso? 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 Não sei nada. O que é isso? A execução dessas pessoas. Quem foi feito com aquele pobre homem? Quem poderia ter feito isso? Não foi guerra. Não foi guerra. O que foi feito? A execução dessas pessoas. Não foi mesmo a defesa. Ninguém mais fez isso para eles. Eles fizeram isso para os outros. Eu já vi isso antes. Este mundo muda o melhor de nós. Às vezes para o pior. Não é assim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espere. Espere.